Oi gente, meu nome é Kathleen e eu tô aqui pra falar sobre a terceira temporada de The Witcher, o volume 1, né, a parte 1, que corresponde aos episódios 1 até 5, que já estão disponíveis lá na Netflix. Dessa vez, né, pela primeira vez aí na série de The Witcher, a gente teve uma temporada dividida quase que ao meio, nós já temos acesso aos 5 primeiros episódios e os 3 demais episódios serão lançados só daqui um mês, lá no final de julho. Então nesse vídeo eu vou falar o que eu achei e vou explicar porquê, né, desses 5 primeiros episódios, não vou dar grandes spoilers, então se você não assistiu, não tem problema, pode ver esse vídeo tranquilamente e eu conto muito com você aqui nos comentários pra me falar o que você achou também, pra gente trocar uma ideia aí sobre o que a gente tá achando dessa nova temporada. Antes de continuar, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo se você gostar e considere também se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de outros conteúdos que eu também trago, incluindo The Witcher e outras séries que eu também falo sobre aqui no canal. Inclusive, se você é uma das várias pessoas que esqueceram tudo que tava rolando em The Witcher, eu já tenho um resumão bem completo aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards pra você tá assistindo depois desse vídeo. Mas vamos lá falar sobre essa terceira temporada. Primeiro é importante a gente entender o contexto, né, o que que tá rolando aqui. Essa temporada é uma continuação bem direta aí da segunda temporada, nós temos a guerra avançando aí pro norte, então o Nilfgaard, depois de ter derrotado Sintra, está querendo avançar para todos os reinos do norte e esse é basicamente, né, o nosso contexto. Nós também temos uma situação que é o que rege essa temporada, que é o fato da Ciri estar sendo perseguida por várias forças, né, por vários grupos. Todo mundo quer pegar a Ciri e isso faz com que o Geralt e a Yennefer agora unidos precisem proteger a garota. Não só proteger, mas ao mesmo tempo ensiná-la a usar seus poderes, né, a controlar o caos, controlar a sua magia pra que ela possa se defender sozinha e chegarem em algum lugar. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer é que tudo que eu vou falar aqui, gente, não tem nada a ver com os livros e nem com os jogos, tá? Eu não li os livros, não joguei os jogos, vou falar apenas da série. Então qualquer crítica que eu fizer aqui é estritamente sobre a série da Netflix, então caso você tenha tido acesso aos jogos e aos livros, comenta aqui também o que você achou, se você concorda, se você discorda, mas o que eu tô falando aqui é bom vocês levarem em consideração que é sobre a série. Então, como eu falei, o grande lance dessa primeira parte da terceira temporada é a Ciri desenvolvendo seus poderes, desenvolvendo suas habilidades aí com a ajuda da Yennefer e sendo protegida pelo Geralt, basicamente isso. E claro que isso vai acabar unindo mais os três, né, o que é bem bacana, se você gosta dos protagonistas e queria ver eles juntos, porque desde a primeira temporada é só agora que os três estão de fato trabalhando juntos, e isso traz meio que uma ideia de família ali pros três. Então logo no primeiro episódio a gente vê umas cenas deles ali, né, enfim, morando juntos e como uma família, e é super bonitinho, é muito legal ver essa relação deles. E eu colocaria essa relação deles como um dos pontos positivos desse primeiro volume da terceira temporada, porque eu pelo menos tava muito ansiosa, né, pra ver eles juntos desde lá na primeira temporada, que eles nunca se encontravam e agora finalmente eles estão trabalhando totalmente juntos. E isso traz, né, um avanço no relacionamento deles. Então, por exemplo, ver a Ciri se relacionando com a Yennefer é algo que a gente nunca tinha visto. Afinal, né, elas foram se conhecer aí no final, né, da temporada passada, não teve muita oportunidade delas juntas e agora que a gente vai ver elas se aproximando. Então, assim, esse avanço nos relacionamentos ali dos nossos protagonistas, eu colocaria como um ponto positivo desses episódios. E por falar em pontos positivos, nós temos algumas cenas legais, né, envolvendo morte de monstros. É bem menos do que na primeira temporada, que isso acontecia a todo tempo. Na segunda teve bastante também. Nessa temporada, pelo menos até o episódio 5, não teve tantos casos. Mas logo no primeiro episódio, né, a cena de abertura praticamente, é o Geralt matando ali um grupo de homens que estavam procurando a Ciri. E, tipo, é muito boa essa cena de ação, entre várias outras. Também tem uma cena, né, da Ciri matando um monstro. E eu gostei muito de ver isso, né, porque isso mostra o treinamento que ela teve com o Geralt, né. Então, é interessante até que ela fala, né, tipo, ah, eu não tô treinando só magia, eu tô treinando também habilidades de caça, de defesa, enfim, combate. O que é bem bacana, porque isso reflete que esse tempo, esses meses que passam na narrativa, logo no primeiro episódio, surtiram algum resultado pra Ciri no treinamento dela. E aproveitando que a gente tá falando do treinamento da Ciri, né, um lado negativo que eu trago dessa primeira parte da terceira temporada, é que eu não vejo muito avanço com relação aos personagens. A Ciri, por exemplo, parece ter os mesmos questionamentos, os mesmos problemas, os mesmos impasses, que ela vem tendo aí desde a primeira temporada. Então, ela sempre fala muito sobre quem ela é, né, quem que ela quer ser, o que que ela vai se tornar. E nessa temporada, pelo menos nesses primeiros episódios, acontece a mesma coisa. Então, ela fica com esse questionamento de, Ai, mas será que eu tenho que ser uma rainha? Nossa, mas será que eu tenho que ser uma bruxa, uma feiticeira? O que que eu vou fazer? Então, assim, eu vejo a Ciri muito perdida ainda. Isso é uma coisa que não me agrada muito, porque parece que, apesar da gente já estar na terceira temporada, ela não conseguiu ainda subir de nível, sabe? Tanto na magia, né, tanto nessa questão dela saber o seu lugar, saber o que que ela quer, qual é a posição dela ali no mundo. Eu entendo que é muito confuso, deve ser muito confuso pra ela, já que ela é uma pessoa, assim, totalmente extraordinária, totalmente diferente. Ela não pode se espelhar em ninguém, né? Ninguém é igual a ela, ela é única nesse contexto. Mas eu sinto que eles ficam dando voltas e voltas nessa ideia de que ela não sabe o que ela quer, não sabe o que ela é, eu acho que isso é um pouco cansativo. E essas voltas e voltas não são só no personagem, né, da Ciri. Eu acho que essa primeira parte da temporada, né, falando de uma forma geral, ela dá muitas voltas e voltas e pouca coisa acontece. Por exemplo, nós temos o grande vilão aí, né, que é revelado no final da última temporada, que deveria ser o Emir, a Chama Branca, que é, inclusive, o pai da Ciri, né, isso é a segunda temporada, tá, gente? Então não é spoiler dessa terceira temporada. Mas ele é um baita vilão, um personagem super interessante, mas que basicamente não faz nada nesses episódios. Então eu acho que tudo fica muito parado. Eu tinha muita expectativa de ver, né, o Emir, sei lá, causando grandes estragos, assim, avançando pros Reinos do Norte. Isso não acontece. Fica realmente bem parado, bem estagnado. É claro que, assim, existem coisas sendo desenvolvidas, né, dentro dos núcleos fechados, mas, assim, a guerra que eu falei pra vocês, né, logo no começo do vídeo, né, a guerra está avançando para o Norte, mas ela está avançando e continua avançando e continua avançando, mas nunca chega. Então eu sinto que a narrativa, nesses cinco primeiros episódios, ela acaba dando umas voltas, 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 que não chegam muito a lugar nenhum. Inclusive, nós temos o arco dos elfos, gente. Os elfos, a gente descobriu, né, no final da temporada anterior, que eles estavam com tudo aí pra procurar a Ciri, porque a Ciri poderia ser a última esperança deles. Mas parece que os elfos não saíram do lugar. Na verdade, eu acho que os elfos foram o grupo aí menos desenvolvido nessa primeira parte de temporada. Eles simplesmente não fazem nada, eles continuam ali. E, assim, é como eu falei, existem pequenas ações, pequenas coisas acontecendo dentro dos grupos, pequenos diálogos, pequenas movimentações, mas que não movimentam a história como um todo. Então esses cinco episódios, eles são muito legais. Eu sou super fã da série The Witcher, então eu gostei dos episódios como um todo, mas pensando na narrativa, pensando no roteiro, o que a gente está avançando na história, é bem pouca coisa. Eu acho que o verdadeiro avanço que esses episódios fazem é realmente no desenvolvimento do Geralt e da Yennefer, né, que não seria, assim, nosso maior desenvolvimento do mundo, mas são os personagens um pouco melhor desenvolvidos. Então, por exemplo, o Geralt, né, ele está totalmente paizão, ele está muito mais falante, muito mais aberto. Gosto, assim, acho interessante, né, ele não deixou de ser, né, o Geralt, o bruxo, com a personalidade que ele tinha, ele continua sendo ele, mas ele está muito mais aberto. E quem fez isso com ele, né, foi a Ciri, foi a relação dele com a Yennefer. Então, assim, a gente vê um desenvolvimento, um amadurecimento nesse sentido. A Yennefer é outra também, né, que desde a temporada anterior estava querendo provar o seu valor. E nessa temporada, toda essa aproximação com a Ciri transforma ela de várias formas também. Então, a gente vê, né, a Yennefer se enxergando como mãe, como uma figura materna para a Ciri, simplesmente por estar ensinando, estar cuidando. Então, assim, isso é legal, né, ver como os personagens desenvolveram nesse sentido. Mas eu sinto que a história em si, ela fica bem parada. Mas é aquilo, a temporada não terminou. Eu acredito que os grandes acontecimentos, as grandes reviravoltas estão sendo guardadas aí para os episódios 6, 7 e 8, que geralmente são os episódios mais emocionantes das temporadas. Não só de The Witcher, mas de várias séries, a Netflix tem essa estratégia, né, de ficar arrastando, arrastando e no final entregar tudo. Eu espero que isso aconteça, porque senão vai ficar uma temporada muito solta, muito vazia, né, com pouca coisa. E considerando que esperamos muito tempo por isso, né, eu espero que eles entreguem bastante nesse final de temporada. Falando de uma forma geral, eu acho que essa primeira parte de temporada é uma parte bem política, então muitas coisas estão sendo desenvolvidas, mas é muito no diálogo, não tem muitas ações acontecendo, tem muita coisa ainda em aberto, muita coisa cíclica ali, né, que tá indo, 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 mas não chegou ainda. E como eu falei pra vocês, a minha expectativa é que eles cheguem em algum lugar aí nos últimos episódios. Mas, gente, reiterando isso, não significa que eu não gostei da temporada, tá? Pode até ser um pouco parcial da minha parte, mas eu gosto muito de The Witcher, eu sou, assim, muito fã da série, inclusive agora vou também ler os livros, vou jogar os jogos pra poder trazer pra vocês, né, esse outro lado, essa outra impressão de quem conhece o material original. Mas, assim, a série em si eu gosto bastante. Então, eu gostei dessa terceira temporada, gosto de ver os personagens juntos, tudo mais, mas se a gente for olhar bem pra história, bem com o que tá acontecendo ali, meio que não tá acontecendo muita coisa. Parece que esses episódios que saíram são uma continuação ali da segunda temporada, mas nem parece muito uma temporada nova, porque não trouxe novos conflitos, não trouxe novas situações, novos personagens, não rolou muita coisa nesse sentido. Então, eu tô na esperança aí que esses próximos episódios sejam, sim, mais impactantes. Mas eu quero saber de você, você assistiu a terceira temporada de The Witcher, essa primeira parte, né, o que que você achou? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ver a opinião de vocês, pra gente debater, né, o que que a gente tá achando da temporada, pontos positivos, pontos negativos, se tem algo que eu falei que você concorda, ou que não concorda também, comenta aí que eu adoro estar respondendo vocês, e a gente continuar com esse bate-papo. E se alguém tiver vendo esse vídeo lá no futuro, já saiu a temporada completa, comenta aí também se você acha que melhorou aí, depois dos episódios finais, ou se não, é isso mesmo que eu falei, ficou desse jeito. Espero que não, né, espero que a série consiga fechar várias coisas que foram abertas aí, no começo dessa temporada. E vale lembrar, gente, que essa temporada é a última temporada com o Henry Cavill no papel de bruxo, né, de Geralt, de Rivia. Então, assim, não sabemos muito o que esperar aí da quarta temporada, como que ela vai ser. Há muita expectativa em cima disso. Então, se alguém quiser deixar nos comentários a sua opinião, o que que você acha que vai acontecer nesse sentido, né, se vai afetar muito, ou não vai afetar, comenta aí também, que é sempre bem-vindo. Mas o vídeo de hoje foi só. Essas foram as minhas impressões aí da temporada, né, minhas primeiras impressões, já que a temporada não está completa ainda, mas eu vou trazer aqui no canal um vídeo quando a temporada for completa, vou trazer mais conteúdos de The Witcher. Vale lembrar que tem um resumão complexo da primeira e segunda temporada aqui nos cards, dá pra você estar assistindo também. E eu te convido pra se inscrever no canal, ficar comigo, porque tem muito conteúdo que eu trago aqui sobre The Witcher e sobre outras séries também que você pode se interessar. Mas por hoje é só. Muito obrigada se você assistiu até aqui e eu espero você nos comentários e também nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho